Música Oi gente, muito bom dia, chega mais para você que está nos acompanhando Este é o Minuto Bom Dia, hoje segunda-feira, 11 de janeiro de 2021 A gente já está ao vivo aqui pela TV Bom Dia, eu lembro que você pode participar aqui do nosso programa Basta deixar o seu recado, diga para a gente da cidade de onde você está nos vendo Também marque seus amigos, compartilhe o Minuto Bom Dia Começamos o programa de hoje indo ao site do Jornal Bom Dia Porque felizmente o Ipiranga acabou empatando com Londrina E agora precisa vencer o Remo e torcer para que isso aconteça Para seguir então vivo aí na competição Reforço necessário, viatura semiblindada É destinada lá à Prefeitura de Itatiba do Sul, à Polícia Civil E também o turno único de um lado e dobrado E por outro triplicado na realidade Também destaque na coluna pente fino do Rodrigo Finardi Outras informações você pode também estar conferindo no site do Jornal Bom Dia Basta acessar www.jornalbondia.com.br Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia Edição deste fim de semana e da segunda-feira Que traz na capa a situação do Ipiranga Que acabou empatando com Londrina pela Série C neste fim de semana A coluna do Rodrigo Finardi fala sobre um assunto bastante polêmico Que é a questão de que muitos brasileiros compram Ou melhor, orçam para o comércio aqui do nosso país Mas acabam comprando aí na China Então ele fala quando politicamente correto é um inimigo imaginário Na página 3 você confere o prefeito que fala da motivação para o turno único aqui no município E na página 4 tem os colunistas de opinião Na 5 as mínimas e máximas do Igor Miller E na 6 o fato da foto Já na página 7 você vai estar informado sobre o distanciamento controlado O Erechim tem uma nova indicação para a bandeira vermelha Na 36ª rodada do mapa definido pelo governo gaúcho Na página 8 municípios aqui da nossa região Em pauta políticas públicas para o campo em Jacutinga Também destaque para Charrua e Itatiba do Sul O foco está nos projetos sociais Na página 9 a criação da central Covid é uma pauta na reunião do comitê aqui no município Página 10 você confere o governo de Itatiba do Sul que inicia com gestão técnica E na 11 a recriação o Sesc está com inscrições abertas para o brincando nas férias Na página 12 inscrições para a contratação emergencial Então encerram neste domingo na rede estadual Quem conta para a gente é Amanda Mendes E o caderno BD Saúde vai estar falando sobre a rotina dos exercícios físicos Também infecção urinária Como diferenciar os sintomas de Covid-19 de uma gripe comum ou alergias Você também vai estar conferindo na página 4 de Bem com a Balança A importância da prática de exercícios físicos E na página 6 o caderno BD Saúde também tem mais informações Os cuidados da pele nasal Aqui principalmente para esta época do verão e dias mais quentes Na página 8 a importância do janeiro branco e o cuidado com a saúde mental Página 13 espaço pop do Bom Dia Você confere também na 14 outras informações Porque uma diplomada na URI tem artigo publicado em Revista Nacional Curso de Direito Tem os classificados do Bom Dia Você confere também o caderno de variedades E no PET está falando como tirar cheiro de cachorro espalhado aí na sua casa E também na página 21, caderno de arquitetura e construção Os banheiros simples, pequenos e também decorados Confere outras informações na página 22 As mulheres na polícia são minoria Mas fazem a diferença E na página 23 o Ipiranga acabou empatando com Londrina E o Grêmio aí jogou contra o Fortaleza Também teve empate na Arena Castelão A contracapa do Bom Dia Arbitra Edna Alves e assistente Neuza Bach No Mundial da FIFA, convocação histórica Outras informações você pode estar conferindo também lá no site do Jornal Bom Dia Basta acessar www.jornalbondia.com.br Imagens de Erechim neste momento O céu está limpo aqui na nossa região Agora 10 horas e 34 minutos 23 graus Aqui na capital da amizade E a semana, será que vai começar com chuva? É isso que a gente vai saber agora Com a Tayhane do Carmo Tayhane, bom dia, seja bem-vindo Que estreou o programa aqui na TV Bom Dia hoje Como é que vai ficar o clima para o dia de hoje? Bom dia Natan, bom dia a todos que nos acompanham Bom Natan e pessoal de casa Para hoje a previsão é Ainda que o dia fique com sol Que haja o predomínio do sol E as temperaturas fiquem bem elevadas Mas ainda Natan pode chover um pouquinho Alguns milímetros Então vamos ver como ficam as temperaturas aqui para Erechim Temos nesta segunda-feira dia 11 Sol alternado com pancadas de chuva E possíveis trovoadas Mínima de 17, máxima de 34 Pode chover 4 milímetros E a umidade relativa do ar fica bem baixa Em torno de 26% Para amanhã nós também teremos Essa mesma previsão Com temperaturas altas Podendo chover um pouquinho E o sol mesmo, tempo limpo Aparece na quarta-feira Pode chover mais provavelmente No final da tarde Porque tem uma frente fria Que está vindo aqui para o nosso estado E a previsão é que tenha chuva E possíveis trovoadas Mas vamos ver se realmente vai vir Porque os dados apontam que vem a chuva Mas por enquanto só temos sol, né? Pois é, vamos esperar essa chuva E ao meio-dia você traz uma reportagem Também do tempo Mas um pouco mais completa Para o pessoal de casa Ao meio-dia no Bom Dia Notícias E amanhã então Aqui no Minuto Bom Dia A partir das 10h30 da manhã Muito obrigado pela sua participação Muito obrigada, Nanta E até amanhã Se confere então imagens do clima Aqui para a nossa região Realmente não tem nenhuma nuvem aqui Nesta segunda-feira Início de semana Vamos mandar um alô A quem está nos acompanhando De passo fundo O Giva Moraes Muito obrigado pela sua participação Maximiliano de Almeida Quem está nos assistindo lá É o Sadi Bom dia Boa semana para todos nós É o desejo da Matilde Igualmente E de Itatiba do Sul Quem está nos acompanhando É Ivânia Galina Muito obrigado também Para Pela sua participação Moacir Cesar Breitenbach Também está nos acompanhando Muito obrigado A todos vocês Eu lembro para você aí de casa O Jornal Impresso do Bom Dia Edição deste fim de semana E da segunda-feira Já está nas bancas Vai lá e adquire o seu Se você ainda não é assinante Aqui do Bom Dia Também é muito fácil Basta ligar ao telefone 3520 8500 Saber como você de casa Pode ficar melhor informado Aqui com a gente Eu lembro para você Que ao meio-dia O Leandro Zanotto Vai estar apresentando O Bom Dia Notícias Com mais informações Aqui do Alto Uruguai Gaúcho Eu retorno amanhã A partir das 10h30 da manhã Com o Minuto Bom Dia E agora a partir das 8h30 você confere o Café Bom Dia Um programa diferente Apresentado também pela Tayhane do Carmo E a equipe aqui da TV Bom Dia Um ótimo dia para você Até mais Tchau, tchau 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 Tchau